...de ser feliz, enxergar na família vermelha e branca, meu irmão. Preparo capacete que não vem ser nada. Estou de colorado, puro acalhão, clareia, meu sangue. ...enxergar na família vermelha e branca, meu irmão. ...de ser feliz, enxergar na família vermelha e branca, meu irmão. Preparo capacete que não vem ser nada. Estou de colorado, na veia. O sonho só começou, meu povo querendo mais. Eu sou o colorado do branco, puro acalhão, maranhão, clareia, meu sangue. ...de ser feliz, enxergar na família vermelha e branca, meu filho. ...de ser feliz, enxergar na família vermelha e branca, meu irmão. ...de ser feliz, enxergar na família vermelha e branca, meu сыngu. Boa noite galera da Sasp, como vocês estão? Seguinte, hoje eu tô com o Timasso aqui, não tô sozinha na live. Debate do Grupo de Acesso 1, hoje estamos com o Breno, JC, Mestre Pena e eu, Amanda Cristina. Pra começar, queria passar aquela listinha de sempre pra vocês, já curtiram as redes sociais da Sasp, então corre lá no Instagram, arroba Sasp Carnaval, na nossa página no YouTube, Sasp Carnaval, tem as largadas do final de semana que a gente gravou, super bacana. E agradecer os nossos patrocinadores, RR... Isso aí. RR Uniformes. Pode falar. Pequeno Design, Redenção e Instrumentos Musicais. É isso aí. Muito boa noite, JC. Salve, salve, amigos. Satisfação muito grande estar fazendo esse debate com vocês, o segundo do ano. aqui com a Sasp, hoje, como a Amandinha já disse, falaremos um pouco das nossas expectativas pro grupo de acesso. Carnaval já tá aí, a gente já teve em Noembi no último fim de semana, algumas escolas do acesso, inclusive, já ensaiaram e a gente vai poder falar um pouquinho sobre elas e, de modo geral, as nossas expectativas de cada uma das escolas. Você que tá assistindo aí, como a Amanda já disse, compartilha, avisa o amigo pelo WhatsApp, faz essa transmissão bombar e, como a Amanda vai dizer, a gente vai seguir a ordem de desfile. Vamos seguir a ordem de desfile falando um pouquinho de cada escola, um pouquinho do que cada um de nós imagina e espera desse carnaval. Boa noite. É isso aí. Agora eu vou passar a brava pra ele. Breno Ávila. Tá estreando aqui, né? Nossa, o garoto de ouro. Tá estreando. Boa noite, galera. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui com essas feras. Minha primeira vez saindo aqui nas lives do Facebook da SASP. Sempre acompanhei de fora e sempre sonhei um dia estar aqui. Hoje eu tô. Boa noite a todos. Bora falar do grupo de acesso, nossas expectativas e tem coisa boa por aí. Bora compartilhar, chama um amigo pra ver. Bora pegar essa live aí pra valer, gente. E agora, com ele, Mestre Pena. Boa noite a todo mundo aí da SASP. Mais uma vez, motivo de alegria pra gente estar aqui. Mandar um abraço e um beijo pra todos os assistintes da SASP. Assistintes. Todas as pessoas que estão aí vendo a gente. É a minha primeira live do ano, porque a primeira eu não pude participar. E é isso aí. Vamos falar do grupo de acesso, das expectativas, de tudo que tem rolado aí. É isso aí. Bom, então pra gente começar, chega de enrolação. Vamos seguir aí o grupo de acesso e sua ordem, né? No domingo, dia 23 de fevereiro, tá chegando, né, Mestre Pena? Tá chegando, tá chegando. Quantos dias, sabe, exatamente? Uns 37. Por aí. Trinta e pouquinhos dias. Você que tá aí nos assistindo e sabe quantos dias exatos faltam, por favor, manda pra gente que a nossa voz do além também tem que dar o boa noite dela, né, Amanda? Por favor, boa noite, voz do além, é um caboclo, me disseram. É um caboclo, é um caboclo. E aí, voz do além, não vai dar seu oi aí? Boa noite, gente, boa noite a todos. É o Juninho Branco que tá falando, da Leandro de Itaquera. Estou aqui atento na parte técnica e boa live pra nós. É isso aí. Vamos começar? Bora. Bora. Vamos lá. Primeira escola do domingo, estrela do terceiro milênio. Alô, Grajão. Não, não, não. Não? Não, 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 Amandinha. Olha só, eles tão me corrigindo. Não, 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 não. Não, foi ensaiado. Me explica pra galera, JC. Bom, vamos lá. Como no próprio site oficial da Liga já consta, houve uma pequena mudança na ordem dos desfiles e a Independente Tricolor vai abrir o carnaval e a estrela será a segunda. É só pra testar, se o internauta tá ligado. Você viu? É. Olha só. Então, corrigindo. Primeira escola, Independente Tricolor, com o enredo Utopia, é preciso acreditar. Vamos começar aqui com o Mestre Pena. Diga, qual que você acha dessa estreia da Independente? Essa estreia não, né? Começando, né? De novo, a abertura dos desfiles. Acho que a Independente é uma escola de samba que tem um poder muito grande na questão financeira. É uma escola que sempre vem muito bem no que diz respeito à fantasia, alegoria. Acho que tem uma bela bateria. Então, a expectativa da Independente é boa porque não tem a dúvida nenhuma que eles vão brigar pra subir. E tão mordidos porque queriam estar no especial. Então, eu tenho certeza que toda aquela rapaziada vai vir forte, né? Nosso amigo... O nome dele, mano? Danilo Zamboni? Zamboni. Nosso amigo Zamboni. Sempre presente aí onde a gente encontra... Nas resenhas, nas madrugadas paulistanas. Principalmente no nosso Souza. Fazer propaganda do Souza de graça, né? Quem sabe rola um parmigiano na faixa pra nós. Era o mínimo. Tanto que a gente gasta lá. Por favor. Então, eu acho que a Independente, sim. É uma escola que vai abrir o Carnaval já com muita força porque tem um poder financeiro muito interessante. Só pra... Aproveitando aqui o gancho, pro Júlio também vai ser o próximo a falar e pra ele esclarecer. O Wagner Reis Dias, ele pergunta... Alguém sabe me dizer se a Independente vai ser julgada com a nota pelo desfile? Ele coloca aqui essa dúvida. E passando a bola pro JC, diga. Bom, é uma pergunta que naturalmente ia surgir. É um comentário nas redes sociais, nos grupos de Carnaval. A informação que a gente tem oficial da Liga é... Primeiramente, a posição de desfile da Independente mudou. Ela, que não abriria o Carnaval, passa a abrir o Carnaval. E a informação que a gente tem conversando com a Liga, através da comunicação, é que... Até o presente momento, a Independente, sim, será julgada. Mas ocorrerá uma avaliação no seu barracão durante esse mês de janeiro. Que, como todos sabem, o barracão da Independente, se não me engano, no último mês de outubro, sofreu com um incêndio. Então, essa questão, se a Independente vai ser julgada ou não. O que a gente sabe é que, até o presente momento, a informação que a Liga nos passa é que sim. Só que, até o Carnaval, a gente pode ter alguma novidade. E, falando de expectativa da Independente, o Mestre Pena foi muito feliz. É uma escola que, recentemente, teve um especial no Carnaval 2018. Não fosse aquela fatalidade com a comissão de frente, a escola, com certeza, teria permanecido no especial. Porque aquilo impactou em vários quesitos. E era uma escola que estava muito bem preparada, plasticamente muito bem, conta com uma bateria muito boa. Uma escola estruturada e organizada. Resta essa dúvida. Caso a Independente seja julgada, por que não? Ela pode brigar, sim, se tiver conseguido se recuperar. Caso, mais à frente, mude alguma coisa em Independente, não seja julgada. Claro, ela não vai ter a chance de subir. Porém, também, não deve ter a chance de cair. Então, nessa questão da Independente, é muito delicado a gente ficar falando agora. Porque é uma informação que, pelo que a gente sabe, ela será julgada até o presente momento. Mas, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas, se for julgada, não tenha dúvidas que é uma candidata real a brigar pelas primeiras posições. É isso aí. Agora, Breno Ávila. A Independente há quatro anos vem se mostrando uma escola de grupo especial, cara. O conjunto visual da Independente todos os anos impressiona. O conjunto visual da Independente no primeiro ano de grupo especial era um dos melhores conjuntos visuais que eu já vi. Eu que sou novo. E a Independente é uma escola, ao meu ver, de grupo especial. Se a Independente for julgada, a Independente tem totais condições de sim subir para o grupo especial, mesmo com o incidente que ocorreu no mês de outubro. A Independente é uma escola preparada e capacitada para sim compor as 14, 12 escolas do grupo especial. 14, 14, 14, 14. É isso aí. E aí, agora, vamos aos comentários aqui da galera. E o pessoal fazendo perguntas, a nossa voz do Alê vai fazer a pergunta. E eu só comentar uma coisinha. Claro. O pessoal está falando aqui, o Leleu falou que é... O pessoal precisa se ajudar aí, né, rapaziada? Porque o Leleu falou que é 39 dias, a Sandrinha é 38, o Daniel Oliveira 41. Então, quantos dias faltam no Carnaval? Rodrigo Godoy, que está aqui também, em férias. Melhor perguntar que dia que é hoje para essa galera, né? Ver se eles acertam. A galera deve estar falando do grupo de acesso aí. Rodrigo Godoy, que está em férias. Ei, Rodrigo Godoy. Rico e milionário, que nesse momento... Está de ser seis dias no Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro, estava no Samba da Pedra do Sal. Que beleza, hein? Hospedado no Copacabana Palace, né? Copacabana Palace. Pois é. Rodrigo Godoy, quantos dias faltam para o Carnaval, por favor? É isso aí. Gente, vamos lá. Ricardo Adrileite, quanta gente linda, menos a Amanda. É, é o Rica, nosso Rica. Tudo o carinho do Rica. O Rica é sensacional. Quem está aqui é o Leleu Medeiros. Grande Leleu, de Floripa para o mundo. É isso aí. União da Ilha da Magia. É, rapaziada, pegou um dinheiro lá. Fiquei sabendo também, nem o churrasco eu vi. Só para deixar claro isso aí. E estamos chegando aí, hein, Leleu? Último fim de semana de janeiro, primeiro de fevereiro. Estaremos aí. Ô, Márcio, meu amigo. Márcio Mendes Campos. Não, esse não é o estúdio do Aquiles da Vila. Ainda. Estaremos lá em breve. Esse ainda é a Arena Barra Funda. É. O Alex Perucci mandou aqui um abraço. E bom programa, pessoal. Obrigada. Valeu. E aí o pessoal aqui está comentando sobre a Independente, né? O Marcos Lopes colocou. Independente, tricolor, a escola mais emergente dos últimos anos. Colocou aqui. O pessoal ainda falando, ela vai ser julgada. O Júlio esclareceu aqui ao vivo. Certo? E vamos lá. O Alexandre Sprioli acabou de entrar aqui. Boa noite, galera. E vamos para a próxima escola, certo? Sim, bora. Agora sim. Agora é? Alô, Grajaú? Agora sim. Alô, Grajaú. Segunda escola, Estrela do Terceiro Milênio. Com enredo no coração da floresta, nascem estrelas que brilham no meu carnaval. Começando por JC. Vamos lá. É isso aí. Estrela do Terceiro Milênio. Uma escola com uma comunidade muito forte, né, cara? É uma região isolada de São Paulo. Eles estão ali sozinhos. Tem uma escola de samba perto. Uma região muito populosa. Na minha opinião, nos últimos carnavais aí, eles podem até dizer que foram um pouquinho prejudicados. Uma escola que já deveria estar no acesso, na minha opinião, há mais tempo e com mais consistência. Infelizmente, ela teve umas quedas e subidas recentes aí do acesso 2 para o acesso 1. Eu tive no AMB, na última sexta-feira. A Estrela abriu os ensaios técnicos de 2020. E, particularmente, eu gostei muito do que eu vi. Eu vi uma escola com um ótimo contingente. Levando-se em consideração quão longe a comunidade é do AMB. A gente tem um trabalho novo na bateria. O Més Pena vai poder falar no detalhe do Vitor Veloso. Um enredo que eu sou suspeito de dizer, porque eu sou muito fã do Festival de Parintins. O Berna está um pouco emocionado, gente. Fica tranquilo. Ele derrubou o microfone. Faz parte do show. Só um parênteses. Cada um tem o sonho que quer ter. Pois é. O sonho está aqui com a gente. Olha o sonho do cara. É isso aí. Eu já acompanhava antes. Por que não? Eu tenho o sonho de estar aqui. Está funcionando o microfone dele ainda, técnica? Está funcionando o Berna aí? Então, está bom. Vamos lá. Então, voltando a falar do terceiro milênio, cara. Eles fizeram um ensaio bem competente. Bem competente o ensaio que eles fizeram. Um canto que me surpreendeu positivamente. Uma escola organizada. E é isso, cara. Um enredo sobre Parintins. Um enredo de fácil assimilação. Acho que a Estrela tem tudo para fazer um bom papel. E, fundamentalmente, essa mudança de horário, a Estrela abriria o Carnaval. Agora, a Estrela sendo a segunda escola a desfilar, eu acho que eles já tiram o peso das costas de ser aquela primeira escola a desfilar, que geralmente é complicado. Então, a Estrela ganha força com isso. É uma escola que a gente sabe que vem bem no visual, né, mestre? Principalmente para chegar, né? Para chegar também, que é muito longe. É longe. E é uma escola que vem bem no visual. E eu acredito. E eu queria até fazer um adendo. A gente até viu uma notícia hoje nas redes sociais. Não sei se vocês viram. Tem um grupo de amigos, chamado Amigos do Boi, que vão desfilar no último carro da Estrela do Terceiro Milênio. E me pediram até uma gentileza. Eu vou fazer, porque eu acho que é muito bacana a iniciativa deles. Eles vão montar um bloco de Carnaval só com o ritmo de Boi Bumbá. Você que quer participar, esse bloco vai desfilar na segunda-feira de Carnaval. Vai ser ali na Avenida Luiz do Monvilares, ali. Depois, eu vou colocar nas redes sociais direitinho o endereço. Na segunda-feira à tarde, o bloco Amigos do Boi, que vai manejar os bois de Parintins. Você que gosta de Boi Bumbá, de Parintins, de Toada, segunda-feira à tarde, um bloco só disso para você. E a Estrela tem tudo para fazer um ótimo papel, Amandinha. É isso aí. Eu estou aqui. Eu estou aqui ainda? Estão me ouvindo? Vamos lá. Mestre Pena, Vitor Veloso, que veio da Imperador de Piranga. Comenta para a gente aí um pouquinho dessa bateria aí da Estrela do Terceiro Milênio. Grande chaveta. É, feliz de chaveta, porque é bom de chave, bom de afinação e tudo mais. Eu tenho a expectativa, né, cara? Porque é o primeiro, é um trabalho novo, quando você pega uma bateria, não é fácil a adaptação. A gente sabe que para fazer um trabalho de bateria, a gente demora no mínimo três anos para que isso aconteça de uma forma decente. E para que realmente seja do jeito que o cara quer. Eu não vi o ensaio da Estrela, mas o que me falaram só falaram coisas boas. Mas principalmente dos timbaus da bateria, me falaram que é bem pontual isso aí do timbaus da bateria. Então a expectativa é muito boa. Ele sabe muito bem do que está fazendo. É um cara preparado. E é isso aí. Eu acho que tem tudo para dar certo sim. É isso aí. Agora você, Breno Ávila. O que você acha da Estrela? A Estrela tem suas dificuldades em questão de deslocamento. É uma escola que se guarda longe do AMB. O Grajaú realmente, a vinda é muito difícil, mas eu estava no ensaio, no ensaio técnico. E a Estrela trouxe um grande pontigente, principalmente para o seu primeiro ensaio. A escola se demonstra preparada. A escola tem um samba que é fácil de cantar, um samba que é fácil de ficar na boca do público no AMB. E esse ano, com um acesso que parece ter um grande público esse ano, a Estrela pode sim ser uma escola que faça um bom papel na avenida, faça um bom desfile e quem sabe brigar por coisas maiores. Mas a Estrela tem potencial sim para permanecer em um grupo de acesso e quem sabe brigar lá em cima. É isso aí. Vamos aos comentários aqui do pessoal. 139 pessoas nos assistindo. É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos aí. Vamos lá. Eu vou responder uma pergunta aqui, gente, do Geraldo. Alguma notícia de qual emissora vai transmitir o Acesso 1? Será a Liga novamente? Vou te adiantar, Geraldo, que eu entrevistei o Serginho no lançamento dos clipes. Ele falou que ainda não tinha nenhuma posição de emissora que eles estavam tentando. Então, por enquanto, ainda não tem resposta à sua pergunta, tá? Mas, Amandinha, claro, eu concordo com tudo que você falou, mas levando em consideração a forma que a Liga tem trabalhado nos ensaios técnicos e no último ano, eu acho que a gente pode prever que caso não exista transmissão por alguma emissora, fatalmente a Liga vai transmitir por suas redes. Então, você que está em casa, eu posso até confirmar isso com a comunicação da Liga, isso é o que eu estou pensando, pelo trabalho que a gente vê que a Liga tem fazendo nos últimos anos. Muito bom. Então, eu acho que ficar sem ver o grupo de acesso, nós não ficaremos, seja por uma emissora, seja pelos canais da Liga. É isso aí. Olha só, gente, o Maurício colocou aqui, ela vem só para participar ou consegue ficar no grupo de acesso? Terceiro milênio aí, só para a gente completar. Tem capacidade? Particularmente, eu acho, claro, é muito difícil a gente fazer previsão no grupo de acesso. Eu lembro que, a partir dos ensaios técnicos do ano passado, nós, a equipe como um todo, não colocou a Pérola Negra entre as favoritas. E ela surpreendeu e foi a campeã do grupo. Então, na minha visão, conhecendo a estrutura da Estrela, vendo o ensaio técnico, eu acho que a Estrela, sim, consegue ficar no grupo com uma certa tranquilidade e pode até pensar em brigar na parte de cima da tabela. Já que você comentou aí de Pérola Negra, temos Daniel Colete na nossa audiência. Maravilha! Gente, vamos à próxima escola aqui. Podemos? Finalizamos? Por favor. Tem alguma pergunta? Não, só falaram aqui sobre a renda de ingresso, foi dia 25 de janeiro, né? Que começa no site da Liga. Ah, desculpa, não vi. Na bilheteria? Dia 25 de janeiro. Eu acho que online já está ocorrendo há algum tempo. Nas bilheterias da Liga, deve ser a partir do dia 25 de janeiro. Tem uma outra perguntinha aqui, deixa eu abrir essa sessão, achei interessante para vocês. A Cris Ibeiro colocou assim, o quão ajuda ou prejudica mudar o horário de desfile da escola pouco antes do Carnaval? No caso, da Estrela e Independente. Acho que é muito pouco por serem as primeiras, né? Eu acho que no caso da Estrela ajuda bastante. Pois, como o Breno já disse, é uma escola que está localizada muito longe. E abrir o Carnaval, seja no grupo de acesso, seja no grupo especial, é sempre uma missão ingrata. Porque a escola está nervosa, com a responsabilidade de abrir. A gente sabe que isso é uma teoria apenas, mas os jurados ainda não deram nota nenhuma. Eu acho que, para a Estrela, essa mudança foi muito positiva, na minha visão. É isso aí. Indo para a terceira escola. Nenê de Vila Matilde, Alô Zona Leste, com o enredo O Presente da Deus e O Brinde da Águia. Que belo enredo para quem gosta de uma água filtrada, né? Um belo enredo. Nem sou suspeita. Sorte que você não gosta, né? Sorte que eu não gosto. Por favor, Breno Ávila. Bom, falar de Nenê é fácil. A Nenê, uma das maiores escolas do Carnaval, cresci admirando a Nenê. E a Nenê é uma escola que, ano passado, no grupo de acesso, também não colocava como uma das favoritas. E me impressionou muito o desfile. A Nenê veio, fez um grande desfile. Acabando o desfile, eu cheguei na cabine e falei, o que foi isso que a Vila Matilde acabou de fazer aqui, gente? Então, a Vila Matilde, não precisa nem falar da força que essa comunidade tem. Essa comunidade é gigante. Essa comunidade pode levar a Nenê aonde a Nenê quiser. A Nenê tem, sim, condições de ser campeão do acesso do Carnaval, ao meu ver. Por conta do tamanho da sua comunidade. Uma comunidade histórica, uma comunidade apaixonada e uma comunidade que tem chão. E que pode levar a Nenê, sim, ao grupo especial. É isso aí. Nenê que ficou ali, uma apuração tremenda. Fiquei do lado do Mestre Matheus, na apuração e nas notas de bateria. Nossa, ficava super apreensivo. Mestre Pena, comenta um pouquinho pra gente desse trabalho dele, que é recente, dois anos, segundo ano, né? Segundo ano, é um menino novo, né? Um menino bem novo. Mas tem aquela questão da identidade, cria da casa. Isso ajuda muito por conhecer todos os ritmistas, por conhecer o que é a escola. Então, isso ajuda. Gostei que voltou com surdos grandes. Acho que isso é a característica da Nenê. E aí a gente vai dar uma olhada no decorrer dos ensaios técnicos e desfiles, como é que vai ser. Só corrigindo aqui, o Robinho Vai Vai falou que a Liga está vendendo na sede até dia 24 e a partir do dia 25 nas bilheterias. Então, é mais ou menos o que a gente falou aí. Queria falar também do Aguinaldão, né, meu? Pô, é o Aguinaldo, cara. É um cara que... Além da história incrível que ele tem de cantar... Camisa, Nenê, Vai Vai e Mangueira, só isso aí. Cada vez está melhor, cara, cantando. Eu ouvi os vídeos no lançamento do CD, está com a voz muito legal. Então, assim, mandar um abraço para o Aguinaldo. Inclusive, a gente fez um trabalho aí, um tempo atrás, lá na Rosas de Ouro. Ele é um clima também, fora o bom profissional que é, um cara que tem um puta clima também. É isso aí. O Matheus colocou aqui, né, Nenê com um casal muito forte, Mona e Clay. Exatamente, é a estreia do casal na Nenê. Boa sorte, gosto muito da Mona Lisa e do Clay. Mona Lisa que era do Vai Vai. Clay que era da Independente. Boa sorte aí para essa estreia. Bom, JC. É isso, falar de Vila Matilde é muito complicado, né? Que é uma escola que a gente, como sambista, sempre gostaria que tivesse no grupo especial. E sempre brigando pelo título especial. A gente acompanha aí, nos últimos anos, a Nenê tentando se encontrar com algumas questões políticas, atrapalhando um pouco. Mas parece que a gente está fazendo demagogia, mas o grupo de acesso é muito complicado apontar favorito, fazer prognóstico. Isso ficou claríssimo ano passado, com o exemplo da Pérola Negra, que, na nossa visão aqui, a partir dos ensaios, não era uma das escolas que brigaria pelo título e acabou sendo campeã. A gente sabe que a Nenê tem alguns problemas internos, mas a gente sabe, como o Breno também disse, do tamanho da escola, da força que a comunidade tem. E eu recebi informações recentes que parece que o andamento do Barracão da Nenê está bom esse ano, que as alegorias estão com bom acabamento. Então, de modo algum, dá pra tirar a Nenê de Vila Matilde da briga. Pelo contrário, eu particularmente espero que a Nenê faça um grande desfile e possa buscar voltar pro lugar que ela nunca deveria ter saído. Vila Matilde é agroespecial. Sem a Nenê, quem perde é o carnaval. É o Zico lá, né? Zico e São Reis. Tem um comentário aqui do Rafa Malagode, exatamente isso que você falou, mais ou menos, Júlio. Domingo tem mais de 30 títulos na Avenida. Se todas fizerem um bom desfile, podemos considerar o terceiro dia de especial. Eu já considero. É isso aí, é verdade. Tem muita escola. Das escolas que estão no grupo de acesso, quais não passaram pelo especial ainda? Apenas Moon e Estrela? Todas as outras já fizeram parte do grupo especial. É, inclusive, já comentando em cima disso que a Amanda falou, você que é sambista, cara, não deixe de ir no Aembi sábado. Não deixe de ir no Aembi sábado. A gente vai ter, cara, simplesmente quatro das mais tradicionais escolas da história do Carnaval de São Paulo ensaiando em sequência. Peruche, nenê. Não, peruche, camisa, nenê e vai, vai. Então, vai ser uma volta aos anos 80, anos 90, que vale muito a pena pra quem é sambista. Trinta e sete títulos. Só isso. No especial nesse dia. Tá tranquilo, né, Mestre Pena? Sim. E vamos lá. Vamos à próxima escola que tá prevista na colinha do Mestre Pena para meia-noite aí. Leandro de Itaquera. Agora, eu fiz uma colinha aqui do enredor, porque o título é grande, tá, gente? Vamos lá. Das savanas africanas às savanas de Itaquera, sou África, berço do mundo. Leões de uma força abençoada. Alô, Leandro de Itaquera. Começando por Mestre Pena. A Leandro de Itaquera é uma escola que também sempre fez muito gosto pra mim de estar no especial, porque eu lembro muito bem da década de 80, 90, enfim. Leandro de Itaquera sempre no especial. Chegou a ser vice-campeã, se eu não tô enganado, do grupo especial. Correto, Vaz do Além? A Leandro foi vice-campeã do grupo especial no comecinho dos anos 90, se eu não me engano. Foi sim, nossos amigos internautas, me ajudem aí. Eu não tenho certeza se foi no finalzinho dos anos 80 ou no começo dos anos 90. A Leandro tem um vice-campeonato em sua história, se eu não tô falando besteira. Se eu tiver, meto o pai em mim. Calma. Gente, não leva pro coração, gente. É só uma figura de linguagem. Não se empolgue. O pessoal aqui ficou todo animado aqui. Não é isso, não é isso. Você tem parceiro há 25 anos, conheci outros bagulhos. Não é isso. Para que esses bagulhos. Não é isso, não se empolguem. Vamos em frente. Me critiquem, foi o que eu quis dizer. Mas eu acho que eu estou certo. E falando da Leandro, tem um... O que eu gosto da Leandro, cara, é que a comunidade... A Leandro de Itaquera, como o Morro da Casa Verde, são duas escolas de avenida, cara. Elas acontecem no dia do desfile. Não sei o que é, se são, como dizem os amigos aí, os deuses do carnaval, se é a magia do desfile que acontece. Mas a Leandro é uma escola que sempre vem no dia do desfile forte. A comunidade vem. E eu preciso destacar uma pessoa nessa escola. Olha. É o Pica-Pau. O Pica-Pau é trabalhador. Se tem um cara no Carnaval de São Paulo que é trabalhador, o Pica-Pau. Diretor de Harmonia. Diretor-geral de Harmonia da Leandro de Itaquera. Trabalhador, correria. Pelo que eu tenho sabido, tudo que tem acontecido na Leandro tem passado por ele. Então, ele está concentrando ações para que as coisas aconteçam. Então, acho que só isso já é um motivo de esperar a Leandro também. É isso aí. Agora, JC. Vamos lá. Leandro de Itaquera. Também estive presente no ensaio da Leandro, que ocorreu no último sábado. O Leandro abriu os ensaios técnicos. Perdão, abriu não, né? Foi depois da Urapuru da Moca, se eu não estou enganado. Isso. Depois da Urapuru. Isso. E antes da Mocidade Alegre. Cara, em relação aos anos anteriores, a Leandro me surpreendeu. Acho que trouxe um contingente maior do que estava trazendo nos últimos anos. E me pareceu mais organizada no que diz respeito à evolução. Eu acho que a escola ainda... Como o Mestre Pena diz que é uma escola que acontece na Avenida. Eu acho que a escola pode ainda evoluir um pouco na questão do canto, principalmente. Mas é um samba que particularmente me agrada bastante. Gostei muito do carro de som, não é porque o Juninho está aqui não. Já tinha falado para o pessoal. Foi muito bacana. Foi muito quente a largada da Leandro. E vamos ver. Itaquera, quando desce ali no dia do carnaval, costuma incomodar. Vamos ver o que a Leandro pode fazer. O Pica-Pau está na escuta? Pica-Pau, diretor-geral de Harmonia. Grande abraço da Sassi para você. É isso aí. E agora, Breno, que também assistiu o ensaio no sábado. Conta aí para a gente. Vou pegar o gancho do JC. Ano passado, nos ensaios técnicos, no desfile, a gente sentiu sim um pouco da falta do canto da Leandro. E esse ano, no primeiro ensaio, eu vi uma evolução muito grande perante ao último ensaio e ao desfile, inclusive, da Leandro Itaquera. A Leandro Itaquera é uma escola que representa na Avenida. Uma das primeiras entrevistas minhas aqui na Sassi foi com o seu Leandro. E desde aquela entrevista, eu comecei a ter um carinho pela Leandro Itaquera. Porque ali naquela entrevista, ele me contou de todas as dificuldades da escola e como a escola vai para a Avenida, 90% sendo o amor. O amor do seu povo, o amor do seu chão, o amor que ele tem pela escola. E como o Pena disse, é uma escola que chega no dia, a escola se vira, a escola vai e a escola já trouxe bons resultados. Por que não a Leandro Itaquera voltar aí a brigar por um grupo especial, a aparecer ali na apuração e incomodar como ela sempre incomodou? É isso aí. Vamos aos comentários aqui. Comentário, gostei aqui. Márcio Mendes, Nenê, Camisa, Vai Vai, Tucuruvi, Opa, Independente, Mun e Terceira Milene e Leandro. Que doideira, meu ingresso já está garantido. E alguém respondeu aí se a Leandro foi vice-campeão e eu estou falando loucura? Cara, ninguém respondeu. Você, amigo internauta aí, dá uma olhada aí. Coloca lá no Wikipedia, resultados, carnaval. Ah, então foi isso. Foi o desfile das campeãs. Foi o desfile das campeãs, então eu me confundi. No 21 mesmo, é isso que eu estava pensando, comecinho dos anos 90. Isso aí. O José Luiz também comentou, Itaquera, quando desce para o desfile, é fogo. O Augusto Gomes, o ano passado cantei muito o samba da Leandro. O Juninho Branco também. Muito. Muito. Né, Juninho Branco que arrasa aí. Vamos para a próxima escola? Posso ir? Bora. Posso? Já temos aqui, né? Voz da Consciência, já, já. 30 minutos de debate. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. E aí, saindo do fundão da Zona Leste, continuando na Zona Leste, indo para o bairro da Moca, a gente vai para a Mocidade Unida da Moca com o enredo A Ópera Negra de Abdias do Nascimento. Um baita enredo, por favor, J.C. Castilho. Vamos lá. Falar da Moca é muito legal, nós temos muitos amigos lá. É uma escola que, inegavelmente, cresceu muito rapidamente ao longo dos últimos anos. Tem feito grandes enredos e grandes sambas, que particularmente eu acho que... Não sei se a palavra certa é obrigação, mas o que a gente espera das escolas é que elas sempre tragam grandes enredos e grandes sambas. Isso a Moca tem feito ao longo dos últimos anos. Ano passado, a Moca fez sua estreia no grupo de acesso. Teve alguns problemas, principalmente na montagem da escola, ali na largada. Como é natural que toda escola que está debutando tenha, é normal. Com desfile gigantesco. Com desfile gigantesco, exatamente. Com desfile, talvez, com conjunto alegórico, se não foi o melhor, com certeza um dos melhores do grupo de acesso. Mas a gente tem certeza que com o que aconteceu com a Moca no último carnaval, eles aprenderam muito, eles com certeza tiraram muitas lições disso. A gente vê que é uma escola que tem muito público já, uma escola que está fazendo ensaios de rua às sextas-feiras. Mas começou na última, na realidade, um ensaio já com um grande público. É impossível deixar a Moca fora dessa briga. É uma escola que está estruturada para chegar ao grupo especial, uma escola que está organizada para chegar ao grupo especial. A gente não sabe se vai ser em 2020, 2021, mas eu acredito plenamente que nos próximos anos nós veremos a Mocidade Unida da Moca no grupo especial. É isso aí. Breno Ávila. Bom, como eu disse aqui com o JC, a Moca fez o maior estilo da sua história, ano passado, debutando no grupo de acesso 1. E a Moca é uma escola que me traz muitas expectativas para ela, porque é uma escola que, como o JC disse, aprendeu com os erros que teve ano passado. É uma escola que provavelmente vai vir com um conjunto visual gigante. E é uma escola que está sim se preparando para chegar ao grupo especial. Um dos melhores sambas do carnaval, ao meu ver. Sem dúvida. E a Moca traz sim grandes expectativas. A Moca, para mim, nesse ano de 2020, é uma escola para brigar. Vai ter sim as suas notas ali, próximo ao acesso para o especial. E assim, aproveitando o gancho aqui do Rony Carvalho, falem sobre o André Rodrigues. O André Rodrigues que retorna à escola, né? Foi campeão em 2018. E aí, retorna à escola agora em 2020. E aí, o Anderson Viana, também aproveitando aqui, antes de passar para o mestre Pena, cancelar o primeiro ensaio técnico, influenci... De novo. Cancelar o primeiro ensaio técnico, influenciará... Influenciará. No desfile? Oh, tá difícil. Influenciará? Influenciará? Tá difícil. Não, influenciará. Influenciará? Influenciará. Influenciará. No desfile? Não. Eu acho que é a estratégia, né? Sem dúvida. A estratégia de... Parece que no lugar tem o ensaio de rua, né? Ensaio de quadra. Ou ensaio de quadra. Enfim. Isso. Então, eu acho que não vai influenciar no desfile, não. E sobre a bateria chapa quente, mestre Pena? Bateria chapa quente do mestre Kaique. É uma rapaziada muito jovem lá na bateria da Moca, né? Eles trabalham com uma faixa etária bem baixa. Uma rapaziada que... O que é legal da bateria da Moca é que o pessoal vem que vem no que diz respeito a querer, né? A rapaziada quer mesmo um trampo. Muita gente que gosta da escola, que veste a camisa e eles tocam com muita alma. Tem uns amigos na bateria, o Flavião, o diretor de bateria lá. Mulher de Flavião. Que é o cara que comanda a meiuca da bateria. Tá sempre presente, manda um abraço pra ele. Muito competente no que ele faz. O Lucas, né? Que é o irmão do Kaique. Sim. Que também é outro rapaz que eu vejo que também tem muita competência. Não o conheço, mas vejo que tem muita competência. Então, a bateria da Moca, creio que deva cumprir seu papel no que diz respeito a levar o destino da escola. Eu preciso falar do samba da Moca. Claro. O samba da Moca, pra mim, cara, é o segundo melhor samba do carnaval. Juntando especial e acesso. Acho que, pra mim, é um sambasso. Sambaço lindo. Lindo de letra. Gosto muito da melodia. Acho que eles foram muito felizes com a escolha do enredo. O enredo é incrível. E aquela equaçãozinha básica que a gente sempre fala. Enredo bom, samba bom. Então, fica difícil de ser diferente disso. Parabenizar a rapaziada que fez o samba, porque é um sambasso. O Augusto Gomes colocou aqui. Essas escolas novas que vêm uma crescente como o MUM, terceiro milênio, independente, e outras escolas tradicionais descendo. De novo, vou ler, gente, aqui me confundi. Essas escolas novas que vêm uma crescente como o MUM, terceiro milênio, independente, e aí tem outras escolas tradicionais descendo. Seria uma renovação no carnaval? Cara, é difícil falar em renovação, talvez não seja a palavra. O que eu acho que é o carnaval está cada vez mais profissional. E se você não se organiza, se você não profissionaliza seus apartamentos, cara, a gente está vendo aí grandes escolas tradicionais ficando para trás. Infelizmente, e escolas mais jovens, porém mais organizadas e adaptadas ao modelo do carnaval moderno, crescendo de forma muito rápida, como a MUM, como a Estrela, como o próprio Independente. Já tem exemplos aí no grupo especial mesmo, como o Dragões da Real, que hoje é uma realidade, e é uma escola que também é muito jovem. Tem o Tatuapé que não é jovem, mas renovou no que diz respeito à qualidade dos seus desfiles. E a forma de trabalhar, mudou a metodologia, mudou o pessoal, na realidade, que está no comando da escola, acredito que de 2010 para cá. E em nove anos de gestão, já são dois títulos. Ou seja, a receita é trabalhar, se organizar, fazer um trabalho sério, que os resultados vêm. É isso aí. O Vando Zenon até comentou aqui, mestre Pena, amanhã tem chapa quente no Embiá às 8 horas. Os famosos ensaios específicos, né? Inclusive, a gente estava ouvindo aqui a bateria do nosso amigo Alan, da Colorado do Brás, que estava arrebentando. E daqui dá para ouvir muito bem. É isso aí. Partimos para a próxima escola. Acadêmicos do Tucuruvi à Losaca. Falando do Chico Anísio, uma homenagem sensacional. Mestre Pena, o que você acha, hein? Eu acho que a bateria da Tucuruvi é muito foda. Pode falar foda. Dá vontade. É um ritmo... Olha... Tem que estar vendo isso aí, hein? É. Bateria muito boa do Serginho, muito bem afinada. Acho que tem chance de ser o ponto alto do desfile. Uma bateria que, pelo que eu tenho visto aí, não vi ao vivo ainda, mas pelo que eu tenho visto de vídeos, tem surpreendido bastante. Só me perguntar uma coisa aqui nos comentários. Gostaria de saber a opinião do Pena qual o melhor samba do grupo especial. Barroca Zona Sul. Olha só. Barroca Zona Sul. Mestre Pena já revelou, então, o favorito do especial e o favorito do acesso. Eu ia jogar para o final, né? Mas beleza. JC Tucuruvi. Bom, Zaca é uma escola que eu tenho um carinho grande. Tive a honra de vencer alguns sambas lá como compositor. Então, é uma escola que eu tenho uma relação próxima com muitas pessoas. O que o Pena falou a respeito da bateria é uma grande verdade. A gente não pode esquecer o trabalho que o Guma fez lá. De alguns anos deixou uma base muito forte. E o Serginho colocou um pouco do seu tempero, né? Do seu conhecimento. E está fazendo com que a bateria do Zaca se torne rapidamente uma das melhores do Carnaval. Todos que forem ao Embi, nos ensaios técnicos e no Espírito Oficial, fiquem atentos. Mas eu acho que o grande acerto do Tucuruvi, além da sua bateria para o Carnaval 2020, é retomar sua identidade, né? Tucuruvi é uma escola leve, cara. Uma escola que costuma se dar bem com enredos leves, alegres. Sambas leves, sambas alegres. Eu tenho a felicidade de ser um dos compositores, junto com todos os meus parceiros. Barba, Borel, Vlad, Geleia. Meu, toda a rapaziada. Desculpa, eu esqueci o nome de alguém. Que é uma rapaziada grande. E a escola, quando conversou com a gente a respeito do samba, falou Meu, a gente quer um samba alegre, um samba solto. A gente quer um samba na linha do samba do Mazaropi. Do Carnaval 2013, que fez com que a escola tivesse um dos seus melhores desfiles. Então, eu acho que o Tucuruvi, como tem uma estrutura de Guigoro Especial, retomando sua identidade, com uma boa bateria, com uma ótima bateria, tem tudo para brigar pelas primeiras posições também. É a minha expectativa em relação ao Zaka. Breno Ávila. Bom, a Tucuruvi, sempre que vem com esses enredos, a Tucuruvi se dá bem. E quando saiu o enredo do Chico Anísio, eu falei que aula de enredo. É um enredo muito bonito, falar dos maiores mestres que já teve nesse país. E a Tucuruvi, ao meu ver, tem uma grande coisa em mão, que é o samba. O samba e o enredo da Tucuruvi, que pode levar a escola ao grupo especial. A Tucuruvi não tem segredo. É uma escola que ficou anos no grupo especial, caiu e que tem tudo para voltar, como várias escolas fez. Águia de Ouro, em 2018, fez isso. E a Tucuruvi tem essa grande coisa em mão, que é o samba e o seu enredo. A Tucuruvi pode levar muito bem esse samba na avenida e brigar para subir para o especial novamente, que é o lugar de onde ela veio, e tem totais condições de voltar. É isso aí. Amanda, deixa eu fazer só um parênteses aqui. A gente está vendo aqui as perguntas dos internautas. Algumas perguntas falando sobre regulamento. A gente ouve por aí, como vocês também ouvem, que podem existir mudanças em alguns quesitos. Só que a gente só vai poder falar disso na realidade quando for oficial. A gente não tem o regulamento em mãos ainda. E a partir do momento que isso existir, tenho certeza que a gente vai fazer aqui um debate, falando dos pontos que foram mudados, das nossas expectativas. Mas falar de regulamento nesse momento é falar de algo que ainda é extra-oficial. Então a gente prefere esperar para poder falar com toda a competência e da forma que vocês todos esperam. É isso aí. O Silvio Anderson comentou aqui quando será sobre o grupo especial. O Silvio já foi, mas está lá no nosso canal do YouTube, Sasp Carnaval. Aproveita, dá aquele like na resenha dos meninos, curte o nosso canal, curte nossa página no Instagram também, ativa as notificações aqui no Facebook, para quando a gente estiver ao vivo você não perder a hora. Certo? Podemos ir para a próxima, caminhando já para o final? Vamos embora, vamos embora. Alô, Barrafunda? Já estamos aqui mesmo, né? Já estamos aqui, camisa verde e branco, que ensaio na sexta-feira. Comente para a gente, mestre Pena, um pouquinho. Posso falar das expectativas do ensaio? Claro, claro. Eu gostava, mas é das expectativas que são muito boas também. Um novo trabalho de bateria, mas de um cara muito experiente, né? Que é o Marcão. Um cara que, pô, não tem o que falar. Médio de bateria do Salgueiro. E como pessoa, é um cara que não tem o que falar dele, né? Trata todo mundo muito bem. Eu, inclusive, no dia do desfile da Império, que ele estava no Império no passado, saiu de lá de onde ele estava para vir me cumprimentar, no meio do desfile. Então, tem muito o meu respeito. Me tratou também muito bem no Salgueiro quando fui, enfim. E também tenho ouvido, não vi, mas tenho ouvido que tem feito um bom trabalho na bateria da Barra Funda. Outro que eu quero sempre exaltar, que além de ser um amigo, é um cara que eu gosto muito, é o Tiganá. Ele tem tudo a ver com camisa. O Tiganá tem uma identidade com camisa que é muito grande. E parece que todo samba que ele canta no camisa foi feito para ele cantar. É muito legal. Tiganá é um cara resenheiro com a gente. E muito bom cantor também. Então, precisava falar do Tiganá que quando ele está no camisa, parece que é uma outra parada. Breno Ávila. Bom, camisa verde e branco. Uma das maiores escolas do Carnaval de São Paulo. Para mim, é uma escola que também tem que retomar o seu caminho, o seu caminho grandioso, o seu caminho histórico. E buscar voltar ao grupo especial, cara. O Camisa, ano passado, fez um desfile considerado pela própria escola também modesto. Um desfile que faltou aquele algo a mais. Faltou aquele algo a mais do que é o Camisa. E pegar o gancho também do Mestre Pena, que vale a pena a gente forçar. Tiganá parece que foi feito para o Camisa Verde e Branco. Ele fez um bom trabalho na Mocidade Alegre. Mas no Camisa Verde e Branco, ali parece que é o lugar dele. O lugar dele é no camisa. E gosto muito da identidade dele e o que ele traz para a avenida. Ele traz muito, ele traz muito do que é o Camisa Verde e Branco para dentro da avenida. Gosto muito do trabalho de Tiganá lá. J.C. Castilho. Cara, estive no AIMB, como eu disse, na sexta-feira. Estive do lado da largada ali do Camisa e posso dizer que foi um dos momentos que mais me emocionaram no Carnaval nos últimos tempos. O Camisa é o Carnaval, assim como é o Vaivai, assim como é a Nenê. Como são as escolas tradicionais, o Peruche, enfim. A gente percebe um movimento no Camisa, uma retomada da autoestima. É o que eu tenho sentido. Quem estava lá sentiu o clima. O Carnavalesco Cebola fala que é o trabalho da vida dele, que é a retomada da carreira dele. E também coloca isso como, evidentemente, a retomada do Camisa Verde ao grupo especial. Foi um momento de bastante emoção a largada do Camisa, cantando o seu hino, seus sambas antigos. Inclusive o samba de 86, se eu não me engano, foi muito legal. E cara, a largada do Camisa, a introdução para esse samba de 2020 é muito legal. É uma onda muito legal, essa onda meio de timbalada, Carlinhos Brown. Quem não ouviu ao vivo, ouça, porque é sensacional. Falando do ensaio, foi uma escola que está mais organizada do que costuma ser. Está com um contingente maior em relação ao ano passado. Teve, na minha opinião, um primeiro ensaio técnico, um bom canto. Eu moro aqui do lado da quadra, às sextas-feiras, perdão, aos domingos à noite. Às vezes a escola faz ensaios de rua aqui, com um contingente bom, eu consigo ver pela janela. Então, não vou me surpreender se o Camisa voltar a ser o lugar de merecimento. A gente fica falando que todo mundo tem chance de subir. Vocês podem falar que a gente está fazendo demagogia, mas não é, cara. É um grupo extremamente concorrido, onde qualquer escola pode subir e qualquer escola pode cair. O exemplo, mais uma vez, ficou claro no ano passado, em relação ao Pérola Negra, que foi campeão do grupo. É isso aí. Passei uma pergunta aqui, e ela me cobrou de novo, agora eu pulei o nome dela. Ela fala o seguinte, se a Milênio vai ser favorecida, a Independente acaba sendo desfavorecida por ser a primeira, por essa troca? Cara, é inegável dizer que abrir o Carnaval não é o melhor dos mundos para qualquer escola. Não é o melhor dos mundos para qualquer escola. Eu, se fosse diretor de alguma escola, não gostaria de abrir o Carnaval, porque a gente sabe que é muito difícil. Então, inegavelmente, eu acho que sim. Mas a Independente é uma escola que está muito preparada, que tem uma estrutura de grupo especial, que tem um time muito forte, que já tem experiência de pista nos últimos anos. Então, talvez, isso se torne mais tranquilo para eles. Não é tão longe a quadra? Pois é, não é tão longe, é bem próximo ao AMB. Mas, na minha visão, abrir o Carnaval é sempre pior do que não abrir o Carnaval. Foi uma pergunta da Nancy Cristina, já achei aqui. Deixa eu mandar um beijo especial para a Olivia, filha do Cacá, que está nos assistindo. Minha amiga, um beijo enorme para você, que o Cacá mandou aqui, muito fofa. Tio Júlio. Ela é demais, ela é demais. Olivia é maravilhosa, filha do Cacá, da Carol, um beijão. Família linda. Beijo para a família. E vamos lá, então, para a última escola. Simbora. Difícil, hein? Para falar dessa escola é difícil. Haja coração, vai vai, de corpo e álamo. Breno Ávila. O que falar do vai vai, cara? A maior escola de samba que a gente tem, no meu opinião, é o vai vai. No meu título, é o vai vai. E o vai vai é aquela escola que vai levar o público no AMB ao delírio. Na última escola a passar na avenida, no grupo de acesso, o AMB vai estar maravilhoso. O AMB vai estar com a sua comunidade presente, com a sua comunidade fazendo o seu show. E eu costumo dizer que o vai vai, ele pode ir aonde o vai vai quiser. Se o vai vai quiser chegar, o vai 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 chegar. É inegável os problemas que o vai vai teve nos últimos anos. Ninguém cai à toa. Ninguém desce para um grupo de acesso à toa. Mas como eu disse, é o vai vai, gente. Não tenho o que falar do vai vai. O vai vai é o vai vai. O vai vai pode chegar. O vai vai pode ser campeão. O vai vai pode fazer um desfile histórico. O vai vai pode fazer um dos melhores fizes da história do grupo de acesso. É o vai vai. O vai vai tem totais condições de ser o vai vai mais um ano. Eu acho que já vai fazer um desfile histórico, né? Vai ser incrível aí. Eu já prevejo muita coisa boa nesse desfile do vai vai. Mestre Pena. Para falar do vai vai, a gente precisa entender que é a maior escola de samba que a gente tem. A gente precisa entender que a escola de samba de pé rachado, Dona Olímpia, é outra parada. Vai vai é outro papo. Falando da bateria, não vou entrar na questão técnica da bateria. Eu prefiro falar do Tadeu, que está completando 45 anos na frente da bateria do vai vai. Nossa, muito tempo. Acho que aí ninguém fez, nem vai fazer isso aí. 45 anos na frente da bateria com 15 títulos. Ele ganhou os 15. Então, nem os meus pais eram nascidos. Nem os meus pais. Pois é. Da equipe da SASP, só o Cacá. Será? Só o Cacá. Ai, ai, ai. Dúvidou. Eu faltam ainda dois. Mas é isso. Eu me emociono sempre para falar do vai vai porque eu gosto muito daquela comunidade. Gosto muito da rapaziada da bateria. Gosto muito do Beto, que tem feito um trabalho de renovação na bateria. Gosto muito do Tadeu, que foi um cara que me deu oportunidade lá atrás de gravar, lá na década de sei lá quando, 90, né? Que a gente começou a gravar samba e enredo. Então, assim, a vai vai é... Quando fala do carnaval de São Paulo em outro lugar, o primeiro nome que se lembra é a vai vai. Eu, aí agora uma opinião pessoal minha, não acho que a vai vai deveria ter caído pelo desfile que eu vi lá e por tudo que aconteceu. Enfim, julgamento é julgamento, a gente sabe como é que é. Mas, na minha opinião, não deveria ter caído. Então, eu acredito, sim, que a vai 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 voltar. A vai vai, eu acho que é uma das que vai voltar. Não sei qual é a segunda, mas acredito que a vai vai deva voltar, sim. É isso aí, JC. Cara, complicadíssimo, né? Complicadíssimo falar de vai vai. Eu endosso tudo que meus companheiros falaram. É a nossa referência máxima no carnaval de São Paulo. Também acho que o vai vai não deveria ter sido rebaixado pelo desfile que fez ano passado. Mas, infelizmente, a gente sabe que a escola passa por uma situação bastante complicada politicamente. E o que a gente ouve de notícias recentes, infelizmente, não são boas. Começão de frente, o andamento do barracão. A gente tem muitos amigos da escola que estão muito preocupados com a situação atual do vai vai. Então, se a gente for tentar analisar racionalmente, a gente não prevê um bom ano para o vai vai. Só que o vai vai é tão diferente das demais que pode acontecer ali no dia o mecatombe, o povo cair dentro e o vai vai subir. Entendeu? O vai vai transcende a razão no carnaval de São Paulo. O vai vai é o expoente máximo da nossa cultura, da nossa festa aqui de São Paulo. O que a gente torce muito é que a escola se subir, ou mesmo se não subir, que a escola consiga se encontrar. Que a escola consiga se organizar, que a escola consiga unir a sua comunidade. Porque o carnaval de São Paulo precisa do vai vai. Um desfile de escola de samba sem o vai vai não é a mesma coisa. Entendeu? A gente teme pela presença de público no grupo especial sem o vai vai. E eu tenho certeza que o grupo de acesso vai ter um público maior em função da presença do vai vai. Então, fica para a gente um apelo. Fica um apelo nosso. Nós queremos ver o vai vai forte. Nós queremos ver o vai vai bem organizado. A comunidade da Bela Vista merece isso. Então, não dá para saber o que vai acontecer com o vai vai. Eu espero que a escola consiga se superar, fazer um grande desfile e voltar para o lugar dela. Força vai vai. Eu não desacredito de jeito nenhum do vai vai. Jamais. É isso aí. Inclusive, o vai vai tem uma dupla de intérpretes aí, né? Novo. O Washington que já é da casa, né, Mestre Pena? Os dois. Os dois, né? Estreia dos dois. Luiz Felipe e Washington. É, Luiz Felipe super novo aí também. Boa sorte. Não é nada fácil. Escola que já era da ala musical, virou intérprete. E é escola do coração. Luiz Felipe me confessou aí. Sim, ele que era ritmista. Ele era ritmista. Foi para a ala musical. Ficou por alguns anos com o apoio. E hoje é um dos intérpretes oficiais da Bela Vista. Uma grandissíssima responsabilidade. Com certeza. É, vamos lá. Alice Vai Vai mandou. Mestre Pena, muito, muito obrigado pelas palavras. Gratidão. Ela colocou. Avante meu vai vai. Juntos somos mais fortes sempre. Ela colocou. O Sérgio Luiz, vai vai na pista é um delírio. É isso. É isso. O vai vai é o que a gente está falando. A gente ouve que as coisas lá não estão tão bem. Só que o vai vai você pode esperar qualquer coisa em qualquer situação. É uma escola que entra na pista, que faz aquela largada deles. O povo cai dentro. Todo mundo se emociona. E aí vai segurar como? É isso aí. O Augusto Gomes colocou. Esse ano eu vou pirar, vou desfilar no Zaca e queremos subir. Torcer para o vai vai, subir. Torcer pela minha gaviões. E se o império ou a mocidade ganhar, está tudo em casa. Aí está querendo só isso, né? Pouca coisa. Pouca coisa. Quer mais alguma coisa aí? Está tranquilão? Quer uma pizza? Quer uma pizza? Não tem ninguém aqui que quer mandar uma pizza para a gente aqui depois dessa transmissão? Por favor, patroquina, gente. Se quiser, chama no direct aí, no inbox, que a gente fala aqui ao vivo, dá uma moral. Está todo mundo cheio de fome, não está não? Não entendi. Manda pizza. Inclusive, no final aqui já sobe, né? Só um dia de torcida e é isso aí. Está ali, ué. E também lembrar uma coisinha no final aqui. Enquanto a Amanda seleciona mais algumas perguntas. Claro, claro. Eu preciso falar do nosso amigo pequeno da Redenção e também do Ronaldo, que esse ano novamente nós vamos ter os instrumentos da SASP e esse ano tem uma novidade. Além das peles que a gente vai sortear, tudo mais, o tamborim, também teremos outros instrumentos. É isso mesmo? É, conversei lá com a rapaziada, parece que vem coisa boa por aí. Caixa, repenique, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu quero, hein? Eu quero. E vamos... Você não pode, você não está na sorteia, você é da equipe. Porque é da equipe, não pode. Você está na equipe, está vetada. Mas a gente vai sortear bastante coisa da Redenção e Instrumentos Musicais. Mais uma vez, lembrar a todo mundo que a Redenção está lá aberta para todo mundo que é músico. A loja do músico para o músico. Lá na rua General Osório 51, na nossa Redenção e Instrumentos Musicais. E é, aproveitar para mandar um abraço para alguns grandes amigos meus que estão aí na audiência. Para o Adão. Valeu, Adão. Foi uma satisfação conversar e aprender muito com você também no último sábado no AIMB. Leandro Schneider, meu amigo, meu aluno, apaixonado pela Moca. Um grande abraço. Márcio Mendes, a Dragões, que também está aí na audiência. Tem mais alguém que eu esqueci, que eu queria falar. Vamos ver aí. Rola para cima isso aí, vamos ver. Enquanto a Mandinha, acho umas perguntas legais para a gente. Falanga estava na escuta aí também, meu presidente. O Falanga está na escuta. Manda pizza, Falanga. Faz uma aí, meu. Da italianíssima Moca, Belo. Pô, meu último. Quer mandar pizza, é só chamar no direct aqui, no inbox, que a gente manda o endereço. Tem esquema, não. Semana passada eu não estava na live? Cheguei no final por questões profissionais. Você vai derrubar isso aqui. Deixa eu botar isso aqui. Por questões profissionais, cheguei lá no final. Pastor Breno derrubou o microfone. Foi o microfone. Falaram também que a gente vai fazer a SASP itinerante? Vamos fazer o nosso debate em vários lugares? Em vários lugares? Chama aí, então toque aí que a gente vai na sua casa fazer esse debate aqui. Receba a SASP em sua casa. Mas é aquele papo, a gente vai na sua casa fazer, mas a gente quer ser bem tratado. É, mas se morar muito longe também nem chama, hein, cara? Pelo amor de Deus. Tem um raio, tem um raio. Tem um raio. Tem um raio. Tem um raio. Quatro quilômetros, cinco. Pertinho do AMI mais ou menos ali, pode ser. Não vem que chamar também. Aí complica, né? É isso aí. E aí, Ana? Temos perguntas, Amandinha? Gente, o pessoal está aqui elogiando a expectativa grande aí para esse grupo de acesso. O Fabiano Santana. Esperamos todas as tradicionais de volta ao especial. Todos esperamos, mas todas de uma vez não vai ter jeito. Vamos ter que esperar um pouco. Alguns anos. Marisa, eu preciso de um tamborim da SASP, por favor. É, daqui a pouco a gente vai falar aí, durante a semana, nas lives dos técnicos, como a gente vai fazer para sortear tudo isso. Fica ligadinho que você pode ter o seu sim. O Alex Perucho comentou assim, sou da velha guarda do SASP, mereço ganhar um instrumento. Ah, meu amigo, se for velha guarda do SASP, eu também quero o meu, hein? Eu também quero o que eu estou desde 2000. Desde 2000. Tive uma saídinha rápida, mas eu voltei. Porque senão o Barba vai querer também. Ah, todo mundo vai querer. O Barola e toda essa rapaziada. Mas, Alex, você que é da velha guarda, se quiser dar um toque, vem acompanhar o ensaio com a gente na nossa cabine. Vai ser o nosso convidado. Mas o sorteio tem que ser igual para todo mundo, né? Não tem jeito. O Diego Donato. Ah, minha varanda é aqui em Guarulhos, mas aqui será bem tratado. Garanto. Eu avisei que podia ser aqui. É, o Diego já tinha falado na semana passada. A gente agradece muito o Diego. Quem sabe, né? Quem sabe. Com umas pizzas aí, vai... Pois é, manda uma van, quem sabe, né? Estou brincando, Diegão. Valeu, cara. Vamos ver. Gente, lembrando aqui, aproveitando o gancho aí do JC, a nossa cabine, né? Para o pessoal que costuma passar, está no setor A. Então, vocês que gostam de dar aquele tchauzinho para a Sasp, os mestres de bateria que ficam procurando, a gente está no setor A. Do lado da cabine da liga. Da transmissão ali da imprensa. Bem próxima à primeira torre de jurados, onde as baterias costumam parar e soltar as bossas. É isso aí. Ó, Silvio Anderson, terá transmissão ao vivo no dia dos desfiles? Pelo amor de Deus, ouvir a Globo não dá. Teremos, sim, senhor, como sempre. Aquele esquema maravilhoso. Deixa a Globo ligada e a Sintonia Sasp no ar, que nós, sim, teremos a transmissão dos desfiles do Grupo Especial e do Grupo de Acesso pela Sintonia Sasp. O Márcio Mendes mandou um alô, Aquiles aqui. Fala uma indireta, vocês acham? Eu não sei se o Aquiles está na escuta aí também. Estava, estava até agora. Estamos juntos, Aquiles. Vamos lá, considerações finais, Breno Ávila. É o que a gente falou durante todo o debate. A gente espera um grande desfile no Grupo de Acesso. O Grupo de Acesso vem gigante. Muito por conta das escolas que estão nele. O Vaivai, o Nenê de Vila Matilde. É isso, o Grupo de Acesso, não deixem de acompanhar. Como o nosso amigo internauta disse, é o terceiro dia do Grupo Especial. Vai ser gratificante trabalhar no Grupo de Acesso, acompanhar o Grupo de Acesso, cobrir o Grupo de Acesso. E gratificante ter também vocês com a gente. Quero agradecer a todos da Sasp por me dar essa primeira oportunidade de aparecer aqui também. É um prazer estar com esses craques. E é isso, gente. Abraço. Posso? Pode, cara. Vamos lá. Bom, mais uma vez, obrigado pela expressiva audiência. Sem vocês, tudo isso aqui perde um motivo. A gente espera ter contribuído, ter levado informações legais para todos vocês. E acreditem, a gente não está de demagogia. O Grupo de Acesso vai ser muito, muito, muito concorrido mesmo. E a gente pode esperar qualquer coisa. Fica o convite para você, sambista, vá ao A&B no fim de semana. Muitos ensaios técnicos rolando. Entendeu? Sexta-feira a gente já tem, se não me engano, Dom Bosco, Colorado. Daqui a pouco a Mandinha vai passar a agenda do fim de semana para vocês aí no final. Mas no sábado tem as escolas tradicionais. Domingo, se eu não me engano, tem Rosas de Ouro e Gaviões da Fiel. Leandro de Taquera também no domingo, o Juninho falou. Leandro Rosas e Gaviões, se eu não me engano. Vá ao A&B, cara. Vá ao A&B. Faça parte da sua escola. Espalhe isso para os seus amigos. A gente precisa do povo de São Paulo no carnaval. Levantando a bandeira do samba de São Paulo. Um grande abraço e terça-feira tem mais. Valeu. Eu posso só abrir uma última perguntinha aqui? Vamos lá, ué. Almir Augusto. Com o aumento da qualidade e competitividade... Competit... Competitividade. Está difícil hoje. Do Acesso 1, vocês acham que a Liga deveria aumentar o número de escolas no grupo? Interessante essa pergunta. Cara, difícil porque a gente tem que lembrar que é uma noite só, né? Não é o problema. É uma noite só. Então, eu acho que passar de oito escolas numa noite fica desgastante. Na minha visão, eu acho que está bem equilibrado. Eu gosto de duas noites especial com sete escolas. Gosto da magia de ter uma escola desfilando de manhã em cada noite. Às vezes até uma escola e meia. Sou saudosista mesmo. Tem gente que acha que tem que diminuir para seis. Eu gosto desse modo. E acho que o grupo de acesso está numa estrutura bacana. É isso aí. Mestre Pena, considerações finais. Ele já selecionou umas questõezinhas aqui para ele ler. É. O Narciso falou aqui, Narciso Santana, qual o preconceito porque morar longe ou meu irmão? Não, não tem preconceito nenhum. É que a gente é situado aqui na zona norte ou na zona oeste da cidade. Então, às vezes, fica mais difícil de a gente se deslocar até lugares que são mais distantes. Mas preconceito nenhum nunca. Preconceito zero. Essa é uma brincadeira nossa aqui na realidade. É isso aí. Agradecer mais uma vez esse meu segundo ano aqui na SASP. Muito feliz. Vamos ter novidades. Vamos ter a segunda temporada do Alô Bateria. A gente vai fazer uma parada diferente esse ano. A gente vai sair do estúdio. Ano passado, a gente fez o programa com todos os diretores de bateria do grupo especial. Um de cada escola, não os mestres. Os diretores para a gente poder dar voz aos diretores de bateria. A gente fez em estúdio. Mais uma vez, agradecer nosso amigo Rodrigo Pimentel. Alô Pássaro. Que cedeu lá o espaço dele para a gente. RW Studios. E esse ano a gente vai... É, RW Studios. Tem a piada interna da... Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Porque o RW Studios e o RR Uniformes. Então tem essa... Imagina que não ia sobrar, né? E aí é o seguinte. Esse ano a gente vai fazer fora. A gente vai fazer... Guarda um pouco da surpresa. Só uma pista. Guarda. Só vamos fazer fora e vocês vão ver por aí durante as próximas semanas. Muito obrigado. Semana que vem tem mais debate. E... Ensaios técnicos. Eu tenho aqui a agenda. Você pode passar depois. Ou eu passo. Enfim. Posso para as minhas considerações finais? Por favor, Amandinha. Olha só, galera. Obrigada pela presença. Seguramos aí. Até agora 92 pessoas aqui. Bateu mais de 150. Semana-feira, com certeza. Passamos de uma hora. Passamos de uma hora. Claro, o Voz da Consciência já está aqui. Queria agradecer a presença de todos. Obrigada aí o time sensacional. Breno, JC e Mestre Pena. Por me deixarem conduzir esse debate maravilhoso. Só uma novidade aqui. Na próxima terça, mesmo horário, tem debate. Quem comanda sou eu com as mulheres. Olha só. Não vou falar as convidadas. da surpresa. Vocês vão aguardar aí até o final da semana que tiver solta a arte. Mas posso adiantar, JC? Tem uma rainha. Uma rainha. Uma presidente. Ô, louco. O negócio está sério. Diretora de bateria. Opa. Porta-bandeira. Ah, então. Fechou. Já dá para adiantar que serão quatro mulheres. E ainda tem mais. Na verdade são cinco. Na verdade são cinco. Mas aí tem uma surpresa. Não, na verdade são seis, então. Seis. Seis. Deixa para lá, então. Não dá nomes ainda, não. Ainda não. Surpresa. Então, na próxima terça, às nove, sintoniza aqui na Sars, porque o debate é por minha conta. Eles estão de férias. É isso. Certo? Vamos à agenda, mestre? Passando os ensaios da próxima semana. Na quinta-feira, oito e meia, Torcida Jovem. Nove e quarenta e cinco, Morro da Casa Verde. Na sexta-feira, oito e meia, Dom Bosco de Itaquera. Vinte e três. Vinte e três e quatro. Vinte e três e cinco, Colorado do Braz. E vinte e três horas, Imperador do Ipiranga. No sábado, o dia das tradicionais. Dezoito horas, camisa doze. Dezenove e quinze, unidos do Peruche. Vinte e trinta, camisa verde e branco. Vinte e quatro e cinco, Nenê de Vila Matilde. E vinte e três horas, vai vai. No domingo, dezoito horas, Amizade Zona Leste. Dezenove e quinze, Leandro de Itaquera. Vinte e trinta, rosas de ouro. E vinte e quatro e cinco, Gaviões da Fior Torcida. Que final de semana, hein? Muita coisa. Vão a Embi, é legal. Todo mundo tira onda de graça. É só chegar e curtir o carnaval. Porque o ensaio técnico é muito legal pra quem gosta de samba. Pra quem gosta desse clima de desfile. É isso aí. E pra você que quiser dar um tchauzinho lá na cabine da Sasp. E quiser levar uma água filtrada. Encontra com a gente na concentração, né? Nada de nos setorar. Que sede, hein, garota? Manda. Que sede, hein, garota? Manda um alô, Sasp. A gente vai lá. E brincadeiras à parte, pra nossa equipe aí do final de semana. Igor, nosso fotógrafo aí. Igor completando três anos de Sasp também. De três ou quatro anos. Terá Antônio Júnior, Breno, JC, Mestre Pena. Todos os ricos e milionários e famosos que não estão aqui deixando a gente aqui hoje. Exatamente. Cacá, Cacá, Godói, Antônio Júnior. Mas vem todo mundo. Com certeza. Godói, que tá no Copacabana Palace. Beijo, Godói. Quero ter o dinheiro que você tem um dia, né? É isso aí. Meu sonho também. Meu sonho, né? Gente, um beijo. Boa noite. Boa semana pra vocês. Muita luz aí. Falou. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.